Calma, olha isso velho, ai! Ela tirou a máscara e devorou eu! Fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime 2. Hoje vamos ver o que será que aconteceria se a Mami Longlegs usasse a máscara de gás do novo teaser de Pop Playtime 3. O que será que acontece se ela pegar a máscara de gás e colocar em seu rostito, velho? Então vamos ver hoje, vamos ver o que vai acontecer se ela usar essa máscara. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais. Se inscreva, ative o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não chiquei você por fazer divulgar, é entrar aqui todo dia que tem vídeo, beleza, mens? Então bora, vamos lá, vamos dar um new game e bora entrar desde o começo do game. Eu tô ansioso porque eu quero ver muito a Mami Longlegs de máscara. E talvez no Pop Playtime 3 ela, inclusive, apareça de máscara, porque a máscara vai ser como se fosse uma máscara de oxigênio pra ela se defender da Daisy ou até a gente se defender da Daisy contra seus poros mortíferos. Vamos lá. Hello, Ugg, hello, Bloom. Ele é tão bonitinho, mano. Ele é um cachorro, o Bloom é um cachorro, se for ver, né? Ele é um dinossauro meio cachorrito, mano. Vamos lá, pula aqui, pula aqui. Ok, tira a escadola daqui, puxa pra cá. Vamos lá. Hello, Ugg. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Pick up key. Bora. Bora lá, velho. Agora a gente vai avançar, vai conversar com a nossa querida Poppy e depois vamos lá encontrar a Mamita, mano. Vamos encontrar a Mami e vê-la com a máscara de gás e depois vamos enfrentá-la, velho, pra ver se ela faz alguma coisa diferente dentro do game. Caramba, velho. Ela vai estar com a máscara de gás e talvez ela fique até mais poderosa do que o normal. Imagina. Puxa. Puxa, que brisa é aquela ali, velho. Ah, eu segurei no negócio do nada, Mens. Sorry nada, senhora. Você quase me matou, cara. Você tá maluca? Vamos lá. Foi, vem pra cá. Pula aqui. Joga a mãozita ali. E bora, senhora. Palminhas pra mim. Bora lá. De nada, senhora. É engraçado que, tipo assim, ela aparece do nada e ela anda pelas tubulações. É isso que é estranho. Eu fiquei imaginando, será que ela ainda está nessas tubulações ou será que em Pop Playtime 3 terá várias tubulações assim pra ela andar? Porque como a gente viu em alguns trailers, centralmente, o Dead Long Legs, o paisito de todo mundo aí, vai lá e captura ela e leva ela embora, mano. Ela é tão bonitinha, mano. É estranho. Mano, tipo assim, ela é tão bonitinha que chega a ficar estranho quando ela tá hipnotizada, velho. Não parece ser a mesma personagem. Parece que as bonecas foram trocadas. E talvez podem ter sido trocadas, com certeza. Vamos lá. Dá até um frio na barriga pular aqui. Deixa eu abrir essas portas pra ver se tem alguma coisa diferente. Tubulaçãozinha ali, não dá pra entrar. Tá vendo? Essa aqui é uma das tubulações que a Pop acaba passando, tá vendo? Eu acho que ela passa até por aqui pra chegar do outro lado aqui e chegar nessa parte, ó. E é estranho porque totalmente ela sabe o que tem ali embaixo. Eu não sei porque ela tá olhando ali, se ela sabe se ela vai ser morta pela mami. Poxa, tem outra tubulação aqui, ó. Então é daqui que ela desce, mano. É, senhores. Eu acho que essa tubulação aqui tá meio torta, né? Tá bem torta essa tubulação. Olha a tomada tubulação, velho. Vai muito longe a tubulação, mano. Vai muito longe mesmo. Bora. Opa, pro outro lado. Abre aqui. Hello, Poppy! Olha que estranho, mano. É do nada, é do nada. Elas... Mano, quem fica... Não, eu quero que vocês me expliquem. Quem que fica na beira de um precipício sabendo que a Mami Longlegs ou tem outros monstros soltos pela fábrica? Tem que ser maluco. Mano, eu gosto tanto de descer por aqui porque parece que você tá descendo num túnel mesmo. É muito louco. Pô, eu tenho um sono agora. Vamos lá. Não, é pra cá. Tá certo. Não! Era aqui primeiro. Tá moscando, man. Aqui. Aqui. Foi. Ok, ligamos energia. E agora vamos ver a Mami Longlegs com a máscara de oxigênio. A máscara de gás do capítulo 3, velho. Hello, Mami! Hello, Mamita! Hoje não, senhora. Hoje não. Oh, oh, oh! Olha ela com a máscara, Mains. Que estranho ela usando a máscara, velho. Olha isso, mano. Mano, que estranho ela usando as máscaras, velho. Eu vou tirar um print aqui, inclusive. É esquisito, velho, ela de máscara de gás, mano. Dá uma impressão que, tipo assim, tem oxigênio ou alguma coisa tóxica no ar. E a gente consegue ver em volta dela que tem, tipo, uns resíduos de toxicidade, tá vendo? De coisas, tipo, de poros, de... De ácaro, essas paradas, sabe? Mofo, no caso. Ela se esticando. Que da hora, velho. Que da hora ela com máscara de gás, mano. Que da hora, velho. Bora, senhora. Bem aqui. Abriu. Ok. Agora partiu enfrentá-la, né? Porque eu quero ver se ela vai ser diferente do que o normal. Pra ver se ela vai ser mais poderosa, mais forte ou alguma coisa assim do tipo. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Eu acho que não. Eu acho que não, velho. No caso, quando a gente viu a primeira foto mostrando o Game Station do... Do Pop Playtime 2, a gente viu que essa foto era repleta de crianças e os cientistas ficavam aqui em cima, aqui em cima, só olhando as crianças brincando. E aqui era uma área de cientistas que ficava sempre olhando, né? E tinha uma cientista que ela ficava aqui, ó. Que pode ter se tornado um dos brinquedos da fábrica. Deixa eu olhar aqui pra fora, não tem nada. Só tem uma janelinha, uma janelita aqui. Não tem nada. Deixa eu entrar aqui dentro do bagulho do trem. Mano, eu nunca entrei dentro do trem pra ver se tem alguma coisa diferente, velho. Olha que da hora, velho. Olha que louco, mano. Eu nunca tinha entrado embaixo do trem pra ver como que é embaixo do trem, velho. Se liga. É muito da hora, velho. Imagina eu colocar um monte de Pop aqui ou um monte de Mami. What the fuck? Seria bizarro. Bora. Bora enfrentá-la. Chegamos pra enfrentá-la. De uma vez por todas, vamos ver como que a Mami vai ser com a máscara, velho. Talvez ela fique mais resistível. Talvez a gente coloque ela na máquina de triturar brinquedos e ela tenha mais resistência por causa da máscara. Uou! Ela tá colorida. Ela mudou de cor. Que isso, mano? Ela mudou de cor, velho. Ela tá de outra cor. Ela tá roxa, azul, claro. Que isso? Senhora, você tá muito estranha. Tintão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Nem respira, Mami. Nem respira. Socorre. Socorre. Mano, ela... Two. One. One. Não tem zero, não, senhora. Pode ficar aí, pode ficar aí. Caramba, ela mudou totalmente de cor. Vocês viram isso, velho? Ela tá toda colorida. E com a máscara, velho? Será que ela tá sofrendo radiação por isso que ela tá com a máscara? Porque, como a gente sabe, dentro da fábrica existe alguns lugares com radiação. Porque eles mexiam... Olha isso. Ó, aqui é um lugar que a gente consegue ver mofo no ar, velho. Se liga. Ó o tanto de mofinho voando, tá vendo? Voando tudo no ar aqui na frente, ó. É um lugar que a gente consegue ver muito mofo no ar. Então, praticamente, agora que a gente pegou o trem e foi pro Play Carry, lá por causa das plantas terá muito mais mofo. E talvez a gente tenha que usar a máscara também, igual outros brinquedos podem usar. Porque se a gente não usar, imagina esses mofos entrando no nosso nariz e a gente virando zumbi mofoso. Peguei aqui. Pick up, mommy, long legs. Não tô conseguindo descer. Desci de boa. Não quebrei minha pernoca. Vamos lá, abre aqui. Vamos lá. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, foi. Abriu, só bora. Olá, mamita! Cadê ela, senhores? Deve tá por aqui, né? Olá! Uou! Olha isso, mãe. Ela tá colorida, velho. Tá muito bonita, mas tá meio feia também. Tá parecendo que a radiação já entrou no seu corpo. Subi. Olha isso, mano. Ela tá de várias cores, tá ligado? Que bizarra, velho. Que bizarra, mano. Se não me engano, tem uma... Nossa senhora. Olha isso. Ela tá muito assustadora dessa cor, velho. Ela tá de várias cores. Ela tá, tipo, Raybon. Ela tá tudo arco-íris, velho. Como se alguém tivesse transformado ou se a radiação tivesse corrompido o corpo dela, tá ligado? Aqui. Aqui. Deixa eu abrir a portinha aqui. Calma. Pega! Deixa eu tirar esse negócio daqui. Senão vai dar ruim essa parada. Coloca aqui a engrenagita. Puxa aqui. Puxa! Foi. E agora sim, vamos enfrentar a Mami de uma vez por todas. Com radiação no corpo ou sem radiação? Ela tá ali, mano. Olha como que ela... Tá feio. Mano, ela tá bizarra. Ela tá assustadora. Parece que ele é filme de terror, tá ligado? Olha isso, mano. O que 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 o cara tá fazendo aqui? Corre, corre, corre! Fecha a porta, fecha a porta! Fechei, fechei. Estamos a salvo. Pelo menos um pouco, né? Vamos embora. Pelo menos eu acho que foi embora, né, Mães? Pelo menos eu acho, é agora É agora que vamos enfrentar a Mami, senhores É agora que vamos enfrentar a Mami, Mães Bora Puxa alavancosa, senhora, eu não me mato Eu vou até lá, eu vou até lá na frente Ela tá aqui embaixo, né? Olha, olha, mano, olha isso, velho Mano, tá muito assustadora, velho Olha isso, mano Mano, ela tá muito assustadora, velho Ela tá muito bizarra, cara Olha ali, mano, o monstro da máscara Tá aqui embaixo, velho, que que é isso, velho Olha isso Que agonia, mano, puxa aqui, escorre Falou Olha a mãozinha dela toda colorida Vai embora, Mami Ai Ok, calma, respira Respira, pula Olá, Mami Olha isso, mano A mãozinha dela é uma colorida, velho Corre 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 Olha isso, cara Que estranho Ah Ai Ai Ela não vem aqui não, né? Não Puxa Puxa Lovankowski Puxamos Ok, antes de mais nada Eu quero invocar várias caixas, velho Pra gente enfrentar essa Mami De uma vez Por todas De uma forma certa B-Cub Vamos lá Mano, ela tá muito Aterrorizante, velho Muito bizarra Ela tá totalmente Super bizarra Com essa máscara Dá uma impressão Que ela é uma aranha Tóxica, tá ligado? Que ela vai tocar em você Seu corpo vai derreter Essa é a impressão Que eu tô tendo Que o corpo vai derreter A qualquer momento Que ela tocar em nosso corpo Ela tá muito bizarra, Mens Eu não vi ainda Como que ela ataca a gente Eu vou testar agora Pra ver se o olho dela muda Se ela tira a máscara Pra devorar a gente Isso que eu quero ver Vou cavar as caixas aqui Vamos lá Acho que eu cheguei No fundo da parada Já Olha o tanto de caixa Pra ela atravessar É muita coisa Ela tem que ser muito poderosa Pra passar tudo isso Olha isso Olha o tanto É muita caixa, velho Calma, errei Foi Ela tá vindo Ela tá vindo Não posso ficar preso Calma Olha isso, velho Ela tirou a máscara E devorou eu Mano, você viu? Ela tava com a boca Tudo esquisito Como se tivesse derretido A boca da Mami Que? A boca da Mami Tava derretida, Mens Será que é por isso Que ela tá usando a máscara? Porque simplesmente Alguma coisa radiotiva Pegou na Mami Não, não é possível Mano, ela tá totalmente Totalmente bizarra, velho Totalmente Ferrada O corpo dela tá totalmente derretido Tá ligado? Vou tentar entrar aqui agora A gente vê se a gente consegue ver O corpo dela Vindo Calma Fala que ela entra aqui Não, posso ir direto Olha isso, velho Olha isso Foi Vai, Mami Vai Bizarra, velho Que bizarra Olha isso Caiu Caiu E a criatura Agarra Leva a Mami Embora Com a máscara E tudo Que bizarro, mano Deixa eu deletar Isso daqui Não tô Quisando deletar isso Porque eu não sei Mas se liga Olha a Mami Aqui Totalmente Desfigurada, velho Com a pele Tudo queimada De Coisas Tóxicas Tá ligado? De coisas Radioativas Tá bizarra Deixa eu ver se eu tenho Acesso aqui Oxi Fui teleportado Pra parte da máscara Que da hora Velho Era lá que a gente tava, né Oxi Que estranho Sumiu os mapas Tudo, velho Quando a gente entrou No território Da criatura Agarra A gente foi teleportado Pro mapa da máscara Então Mano Que bizarro, velho Que bizarro, mano Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gode pro playtime FNAF Jogos de terror em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posto Todos os dias Mesmo se o YouTube Não me inscreve Se você quiser Ele buga Entra aí Que eu posto de dois A três vídeos por dia Um mais insano Que o outro Não perdo Porque aqui tem Poplaytime FNAF Raibon Friends E muito mais Se você assistiu Esse treto até aqui Muito obrigado Você é um super fã Deixa muito coraçãozinho E muito like no vídeo E é isso Obrigado por tudo Valeu Falou E fui E aí E aí